Eu não sei bem explicar o que está acontecendo com o mundo, mas acontece que um monte de mulher começou a me fazer um monte de perguntas sobre a aplicação de ADE no glúteo. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Então não esquece de deixar o like, estou falando sério, deixa o like. Preste atenção na planilha que está sendo postada aqui agora na tela para você ir direto para o assunto que interessa a você. Ah, e se inscreve no canal também que é extremamente importante. Se embora para o vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Edson de Souza, esse aqui é o canal É o Toro. A rapaziada mais antiga que acompanha o canal aqui já está ligada que esse daqui é um dos meus melhores cenários. Não, não, mentira. Isso aqui nem é o meu melhor cenário. É? Esse aqui é o estacionamento do meu trabalho. E eu estou fazendo aqui no momento que no fisiculturismo nós conhecemos como cardio. Mas só para quem gosta de treinar também é um famoso aeróbico. Acontece que eu sou um atleta de fisiculturismo fitness e ao mesmo tempo eu levo uma vida normal. Ah, e o que é uma vida normal? Pô, tipo, eu trabalho 8 horas por dia. Isso é vida de cidadão brasileiro comum. Acontece que quem trabalha 8 horas ou mais tem alguns benefícios, como aquele famoso 1 hora para descanso. 1 hora para o almoço, 1 hora para o lanche. Bom, fica a seu critério. Já eu prefiro aproveitar esse benefício fazendo aqui um aeróbico, um cardio, me exercitando. E daí eu aproveito nesse momento e gravo um vídeo para vocês. Família, desculpa aí a apresentação tanto quanto prolongada. É só para a galera mais nova que está chegando não achar que é um louco andando em círculo dentro de um estacionamento falando um monte de besteira. Mas é só para ficar explicadinho mesmo. Vamos embora. Vamos falar da ADE aí no glúteo. Bom, família, é o seguinte. Muita gente me perguntando sobre aplicação no glúteo. Especialmente muitas mulheres. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que o passado está retornando ao futuro. E eu vou deixar tudo explicadinho aqui para vocês, tá? A primeira coisa que eu acho que é extremamente importante vocês entenderem é que a ADE é um complexo vitamínio animal. Então ele é feito para gado, não para seres humanos. Aqui na prática não é problema nenhum, porque trembolona e enantados de testosterona também é feito para gado e eu já tomei. Ser humano tem dessas coisas. Porém, medicamentos como enantados de testosterona e trembolona, ela traz benefícios físicos através de uma mutação hormonal, tá? Então você provoca alteração nos seus hormônios e automaticamente você acaba tendo benefícios estéticos ali de acordo com o que você trabalha na musculação. Entendido até aí? Eu acho que sim. Pelo outro lado, quando a gente está falando de ADE, a gente não está falando de mutação hormonal. A gente está falando de um processo inflamatório. Sim, o que ela promove em você é uma inflamação. Só para ficar mais claro para vocês, sabe quando você cai ou você bate em algum lugar e aquele local ele fica ali meio avermelhado, muito provavelmente ele incha, ele fica inflado, ele fica maior. Então, aquilo ali é uma reação negativa, é um processo inflamatório. Então, é bom que você entenda que ADE é um processo inflamatório e uma reação negativa. Ah, El Toro, mas você falou que os seres humanos usam. Eles usam isso. Sim, família, os seres humanos usam isso. Na verdade, foi descoberto no meado dos anos 80 por fisiculturistas que tinham problemas simétricos. Ah, problemas de assimetria, né? Um lado maior que o outro, né? Uma diferença de um músculo para o outro. E logo se pensou, se o treino é uma inflamação muscular e isso promove ganho, se eu conseguir promover um processo inflamatório no lado que é menor, eu vou conseguir fazer uma compensação. Velho, aos poucos isso foi se espalhando e até o final dos anos 90, irmão, era um bagulho doido. De ADE pra tudo quanto era canto. No mundo do fisiculturismo, quem começou a treinar começou a atacar isso também, tudo quanto era canto. Até no... E foi nessa mesma época aí que surgiu o Sintol. Só que Sintol é papo pra outro vídeo. E foi graças a especialmente esses medicamentos, né? Como ADE e Sintol que começaram a surgir as bizarrices da internet, né? Como esses caras que vocês estão vendo aqui na tela agora, né? É um negócio assim, meu doido, que não dá pra você entender meu direito o que aconteceu. É, isso pode acontecer com o seu glúteo também. Vamos falar do glúteo? Vamos embora. Bom, em especial as meninas, eu sei que a maioria de vocês clicaram nesse vídeo na intenção de pular direto pra cá. Então, se vocês não viram o vídeo direto, né? Se atentaram ao detalhezinho que eu deixo sempre no início do vídeo, mostrando ali ponta a ponta a cada local que vai estar tal situação. O uso de ADE em si é um processo inflamatório. E não de um processo estético. ADE é um medicamento completamente inflamatório. Ele pode, mas não deve ser usado em glúteo para fins estéticos. Caso você queira fazer o uso de ADE no glúteo para fins estéticos, é necessário uma agulha de insulina. Sim, a famosa roxinha, tá ligado? Praticando assim, a família gerada já conhecida, a aplicação subcutânea. Eu já falei no vídeo, mas vou repetir aqui, pra quem pulou direto pra cá, que ADE foi descoberto lá nos anos 70. Finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, ali meados dos anos 80, foi onde explodiu totalmente e começou a fazer sucesso até o final dos anos 90. Ele foi muito usado, e até hoje dizem que é usado por alguns atletas, alguns especialistas que vão fazer análise, para fazer correções muscular. Então, ele não promove fins estéticos. Logo, se você tem um glúteo assim, ele nunca vai ficar assim, tomando ADE. Jamais. Se você não treina, se você não pratica musculação, se você não faz exercício, se você não treina glúteos, mantenha-se distante desse tipo de medicamento. Pois ele jamais vai conseguir ser apto a você, muito pelo contrário. Pode trazer uma série de problemas, uma vez que você não vai ter massa muscular, densidade muscular, o recipiente ali, no caso seria o seu glúteo, que deveria estar preparado, apto para receber esse tipo de medicamento, que vale lembrar, não foi feito para você usar, não vai suportar. E aí você vai ter que lidar com problemas subsequentes, desde os mais simples, que são dores permanentes no local, vermelhidão, roxo, um aspecto feio, um aspecto embolhado, até os mais graves, que pode ser uma embolia, uma trombose, uma inflamação no local, ao ponto de você ter que fazer uma cirurgia. Então, não é algo tão simples assim, tomou, cresceu e fica bonita, não. Esquece isso. Os pontos de aplicações são esses, ventre superior e ventre inferior. Eu tenho a parte interna do glúteo, a parte que fica para dentro, para o lado do rabisco ali, que vocês estão ligados. Então, ali eu nunca ouvi falar de aplicações nesses locais, mas o que a gente sabe de correções de atleta e tal e tudo mais, até mesmo o uso de recursos erogênicos, são feitos apenas nesses dois músculos. Muito mais no superior do que no inferior, mas eu ouvi relatos de uso no inferior também. E então, família, é verdade que ele promove ganhos? É verdade que seres humanos fazem o uso desse medicamento, em especial o atleta, de maneira regular? Ou seja, a cada campeonato, quem tem essa dificuldade assimétrica, ou de simetria, acaba fazendo o uso desse medicamento de maneira regular? É verdade que também muitas mulheres fazem aplicação no glúteo, uma vez que elas são atletas e preferem fazer alguns reparos, tanto só no glúteo como nas pernas também, é bem verdade isso. Porém, jamais devem ser usados por pessoas despreparadas, pessoas que não treinam, pessoas que não fazem os exercícios necessários, que não estão prontas para aquilo ali, que não vai ter um amparo de médicos que vão estar ali ao entorno, quando a gente está falando de um atleta profissional. Sendo assim, mulheres, jamais uma aplicação de ADE vai substituir uma prótese de silicone, por exemplo. Bom, senhoras e senhores, é isso aí, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso você seja novo, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, e é isso, tamo juntos, até o próximo vídeo, e é nóis, tomei cuidado.